Você, na sua casa aí, que gosta de deixar a sua privada limpa, seu banheiro cheiroso e você tá cansado de gastar com aqueles produtos que você compra no supermercado ou qualquer outro lugar aí e o produto não dura por muito tempo, não dá aquele resultado que você tanto queria, então eu tenho uma dica sensacional pra você de como você conseguir resolver esse problema do seu banheiro, deixar ele sempre limpo e deixar ele sempre cheiroso com uma dica sensacional, você vai gastar bem pouco e vai gastar uma vez só e é uma dica que vai durar por muito tempo aí e você vai me agradecer por essa dica Bom pessoal, o que a gente vai fazer? Esse aqui é um creme dental, vamos simplesmente aí ó, com o auxílio de uma chavinha você pode usar qualquer outra coisa, uma agulha ou qualquer coisa que seja pontiaguda Peguei essa chavinha aqui ó, o que vamos fazer com a nossa pasta aqui? Vamos perfurar ela, fazer vários furos na nossa pasta, desta forma aqui ó Você vai fazer furo desse lado e vai fazer furo do outro lado dela também Vamos aí fazer um furo na lateral também ó, vários furinhos Desta forma Quanto mais furos vocês fizerem, é melhor aí a solução para a sua privada aí E pronto pessoal, ficou desta forma aqui ó Vocês podem notar que eu fiz um monte de furo Em seguida, o que a gente vai fazer pessoal? Vamos aí ó, pegar uma tesoura Nós vamos recortar uma ponta aqui ó, da nossa pasta Vamos fazer na diagonal aqui ó Não precisa ser um recorte muito grande É só você vir aqui ó, recortar desta forma Vai ficar assim ó E do outro lado também, a mesma coisa Vai ficar desta forma aqui E está pronto pessoal Agora o que que a gente vai fazer aqui? Observem bem O que que a gente vai fazer com esta pasta aqui? Primeiramente a gente vai tirar a tampa aqui ó Da nossa caixa acoplada Vai ficar desta forma aqui ó Vocês vão ter acesso dentro dela aqui ó E simplesmente pessoal, aí está o segredo ó Você vai pegar a sua pasta E vai colocar aqui dentro da sua caixa E vai ficar desta forma aqui Pessoal, o que que acontece? A pasta, ela vai entrar em contato com a água Ela vai soltar a pasta aqui E na hora de você dar a descarga Ela vai sair toda a pasta aqui Dentro do seu vaso sanitário E ela vai dar aquele cheirinho de creme dental E vai ficar aquele cheiro de limpeza dentro do seu banheiro E com o tempo aí ó O seu vaso sanitário Ele vai criar bactérias E é onde começa a vir aquele mau cheiro De dentro do seu vaso aí ó Então todo mundo sabe aí Que a pasta, o creme dental É antibacteriana E ele vai acabar com essa bactéria Ele vai acabar com esse mau cheiro Dentro aí do seu vaso sanitário E eu vou pegar a minha tampa Vou fechar aqui ó Vou deixar ela no meio de 5 minutos Aqui dentro aqui E já volto para mostrar para vocês O que acontece Pessoal já se passaram aí 5 minutos Vou tirar a tampa aqui ó E olha para vocês verem o que aconteceu aqui ó Vocês podem notar Que a água Ela mudou de cor A água você não consegue enxergar Nem seu creme dental lá embaixo Por quê? Porque a pasta Ela já se moveu com toda a água Aqui da nossa caixa acoplada aqui ó E agora vou dar a descarga aqui E vocês vão ver o que acontece aqui ó Olha só que interessante ó A pasta aqui Ela se moveu com a descarga Ela sobra até aqui ó Um sabãozinho aqui ó E vocês não acreditam O cheiro de creme dental Que está soltando aqui ó Com a nossa descarga Aquele cheirinho de limpeza Testa aí na sua casa Fazem aí Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Dessa dica Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande abraço E valeu